Salmos 56, verso 3 e 4 está escrito Me vindo o temor, eu hei de confiar em ti Em Deus cuja palavra eu exulto nesse Deus Eu ponho a minha confiança e nada temerei Que você tome posse dessa palavra Se chegar o temor ao seu coração Que você não entre em pânico Não entre em desespero Mas confia no Senhor Entrega teu caminho ao Senhor Confia nele e um milagre lhe fará Ninguém está livre de ficar refém do medo Mas saiba, vindo o medo Olha para Jesus e olha para suas promessas Ele é socorro bem presente na hora da angústia E Deus tem o livramento para você A pior batalha que a gente enfrenta É no nível da alma É um campo de batalha Mas saiba que quando você recorre às promessas de Deus Quando você ora às promessas de Deus Quando você se apropria das promessas de Deus Você recebe a libertação Conhecereis a verdade que é Jesus E a verdade te libertará Vivindo o temor Eu hei de confiar em Deus Não no homem Não em pessoas que possam te ajudar Elas são limitadas Mas Deus Ele está acima de tudo Ele é um Deus ilimitado Que Ele te ajuda Ele é um Deus bem presente na hora da angústia Que você entenda essa verdade Que você clame ao Senhor Solicite o favor de Deus Que Ele está de braços abertos Ele diz Vinde a mim todos que estão cansados Sobrecarregados Que eu vos aliviarei Que você receba essa palavra Me vindo o temor Eu hei de confiar em Deus Em Deus cuja palavra Nesta palavra eu exulto Nesta palavra eu boto a minha confiança O que poderá fazer o mortal As promessas de Deus tem o sim e o amém Deus tem livramento para você Deus pleiteia ao teu favor É promessa do Senhor Estarei convosco Todos os dias Até a consumação do século Então não dê lugar para o medo Não dê lugar para a ansiedade Não dê lugar para a tristeza Olha para Jesus Olha para as promessas E você vai sentir a paz de Deus Que excede todo entendimento Vai guardar o teu coração Vai guardar a tua alma E você vai entender Se o Senhor meu Deus É por mim Quem será contra mim Eu posso todas as coisas Porque Deus me fortalece O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Creia nas promessas do Senhor Se aproprie Porque Ele é o mesmo de ontem Hoje será para todos sempre Deus te ama Que Deus te abençoe com esta palavra Que você continue clamando Continue invocando ao Senhor E louve ao Senhor Não por aquilo que Ele já te deu Mas por aquilo que Ele é Por aquilo que Ele há de fazer Na sua vida Ele começou uma boa obra Ele vai completar Essa grande obra Na sua vida Trazendo livramento Abrindo um caminho Onde não tem caminho Abrindo portas Onde não tem porta Para que você Adentre Naquilo que Deus tem preparado Para você Que o inimigo Não prevalecerá Porque Deus Pleiteia ao teu favor Que Deus te abençoe Com essa palavra